Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei falando como você deve pedir ou como pedir uma mulher em namoro. Mas antes eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book graças à chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas vai se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução vale a pena conferir. Bom, voltando ao tema que será abordado no vídeo de hoje, que é como pedir uma mulher em namoro. Veja bem, esse título do meu vídeo de hoje, ele é uma pegadinha. Eu sabia que eu ia pegar você, você que está assistindo esse vídeo. Não existe isso de pedir uma mulher em namoro, isso não existe. Eu sabia que eu ia trair você com esse título, só que esse título fala de uma grande mentira, de um mito, de uma lenda. Não se pede uma mulher em namoro, isso não existe, ou pelo menos não era para existir. Se você fizer esse tipo de coisa, as suas chances de ser aceito serão mínimas. Nunca, eu repito, nunca peça uma mulher em namoro. Isso não vai dar certo, não é assim que funciona, não é assim que você vai conquistar essa garota. Não é assim que você vai ter essa mulher, não é dessa forma. Esse assunto é complexo, ele daria horas e horas de vídeo. Mas a moral e o foco do vídeo de hoje é esse, é que você jamais deva fazer isso. Você não deve fazer isso, não deve pedir uma mulher, literalmente namoro. Não é isso que é para ser dito, não é isso que é para ser feito. O namoro, o compromisso, ele nasce espontaneamente e não através de um pedido ou de uma declaração. Ele nasce espontaneamente, assim como o beijo e assim como o abraço. compreendido, não, pois aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos e para uma possível consultoria comigo. Caso você esteja em dúvida ou não tenha compreendido a mensagem desse vídeo. Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.